Ah, eu não ia não, mas se você for, talvez eu vou. Então, pô, vem comigo, pô, eu tô de moto, pô. Ana, como é que você tá? Ô, moleque, já te falei que meu nome não é Ana. Meu nome é Ana Alberto, Ana Alberto. E eu tava bem, até você chegar. Então, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você pode pedir pra sua amiga sair? Não, moleque, mete o pé, pô, eu tô de novo com a mina aqui, pô. E aí, bora, eu tô de moto. Quem é esse garoto aqui, escroto? Desculpa, é uma conversa particular aqui. Quê? Ah, quer saber? Tchau, negão. Obrigado. Não, 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 não vai não, pô. Pô, moleque, qual é o teu problema? Atrapalhou o meu desenrolo, pô. Então, você sabe que o baile de primavera tá chegando, né? E eu gostaria de saber se você queria ser o meu par, e a gente pudesse ir junto, porque se você for comigo e eu for com você, a chance da gente ser o melhor casal do baile é muito grande. Pô, moleque, eu já falei que eu sou sujeito homem, cara. Eu vou te desmaiar, moleque. Eu tô falando no certo, tá me irritando, hein? O que me diz? Você aceita? Não, velho. Cara, tu é sudo, cara. Depois vão falar que é homofobia. Te pego, você. Tchau. Ó, moleque, papo resto. Tu apareceu em casa e eu vou me estressar contigo, hein? Caraca, mano. Que moleque chato, cara. Certo. Obrigado.